Muito bom dia, segunda-feira 12 de setembro, 19 graus, praia da Mirim E olha só, nublado, nublado, mas sem sinal de chuva já por algumas boas horas Desde ontem, de uma... ontem às 11 horas mais ou menos Tinha dado uma garoinha, mas tá tudo sequinho, então quer dizer que já tem umas boas horas que não chove Mas está aí a 19 graus, friozinho, gostoso Restinho de inverno, né gente, tem aí mais... tem 20 dias ainda de inverno, né? Não, 10 dias, é isso? 10 dias apenas de inverno pra chegar a primavera Certo? Então, bora passear aqui um pouquinho, pra matar a saudade Criar aquela vontade de voltar Certo? E aí você vai curtindo, já compartilhando Carlos Rios, guia turístico da Praia Grande Corretor de imóveis, tá bom? Precisa de imóvel na Praia Grande, tem contato comigo aí Certo? Já estamos na Praia da Oceã aqui Depois daquela lombada Já é o oceã Certo? E aqui estamos na oceã Eu vejo bastante flores já em alguns lugares Vocês viram o vídeo que eu fiz Lá da Praça da Paz, né? No sábado Tá bem florido já Vamos fazer um vídeo lá na... No Orquidário É... 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 Praia Grande tem Orquidário, você sabia disso? Tem Orquidário Praia Grande Aí, passando pra estátua de Netuno E ali, ó, o prédio Matar a saudade aí, o senhor Odair E agora Novo proprietário, o senhor Sérgio Ontem fizemos a intermediação deste imóvel aqui Frente pra o mar, coisa mais linda Vocês viram o videozinho que eu coloquei aí, né? E é realmente muito bacana participar da realização do sonho de algumas pessoas De ter o seu imóvel na praia Frente pra praia E outros que querem vender o seu imóvel por algum motivo, né? E a gente participar aí deste momento Pras pessoas Então, obrigado aí pela confiança dos nossos inscritos e seguidores O senhor Odair e o senhor Sérgio e as famílias, né? As duas famílias Obrigado demais aí pelo carinho, pela confiança, né? Por este momento Muito bem, gente Já estamos chegando na Tupi Apenas pra atualizá-lo Este é o vídeo nosso de cada dia Todo dia, pela manhã A gente tenta trazer um vídeo pra atualizá-lo De como é que tá O clima, a situação Aqui na nossa maravilhosa praia grande Muito bom, muito bom, gente 18 graus agora aqui, ó Lá tava 19 e tá 18 É, isso que tá marcando é o termômetro do carro, tá? Não é esses aplicativos aí, né? Que erram bastante Acertam bastante, mas erram muito Olha, daqui pra lá Desta rua pra lá Que é a Avenida Osasco Já é Tupi Um abraço pra todo mundo aí E a Tupi também Certo, gente? E aqui, pra mostrar pra vocês A obra tá andando Eu espero que até o... Até dezembro, né? Antes do Natal Esteja pronto Este daqui, ó Porque vai ser muito bacana Vamos ver Certo? Olha aí como é que tá a obra Já fizeram a rua Estão finalizando a ciclovia O calçadão Então tem esse desvio Por enquanto aqui Ok? E aí eu retorno aqui Tá bom? Vamos lá Aí o seu Bartô Cadê o seu Bartô? Lá do Japão Ó, esse prédio aqui Da esquina Do lado esquerdo, ó Este prédio aqui, ó Era onde ele morava Agora mudou pro Japão Pegou a cidadania japonesa E foi-se embora Um abraço Um abraço, seu Bartô Mandou mensagem no WhatsApp aí Muito bem Praia Grande Nublado Segunda-feira Doze de setembro De dois mil e vinte e dois Dezoito graus Aqui é a praia da Tupi Tá certo? Curta aí Compartilhe Marque alguém Deixe seu comentário E até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau, tchau, gente Tchau, tchau